Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra. Pega a visão de mais uma pra bota RD, tá? Vai, vai! Essa aqui é mídia, hein? A partir de agora, sequência, pau no útero. Olha, eu vou te dar o zelete, que tu escrita, puta puta. Vai, vai! Ela senta por cima gostoso, na sequência do sentir trempa, 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 trempa. Trempa, 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 trempa. Trempa, 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 trempa. Tchau, tchau